Do lado do hospital Jean Bittar, que é na Gerônimo Pimentel, é um reduto de campanha do Priante, usando o carro da Cozampa para estar carregando bandeira, olha, usando o carro da Cozampa a serviço do comitê do Priante, aqui do lado do hospital Jean Bittar, já pode isso? Já pode isso, é? Usando o carro da Cozampa, olha a placa do carro aí, olha, motorista ali cobrindo tudo, mais bandeirinha saindo ali, olha, mais bandeirinha do Priante saindo, o pessoal vai atravessar a rua agora ali, prestem atenção, olha, bandeirinha de campanha do Priante, sendo conduzido no carro da Cozampa, atenção, autoridade, já está podendo isso, é? Usar o carro oficial da companhia de saneamento do Pará, para uso, para finalidade de campanha. Volto a dizer, comitê do Priante, aqui do lado do hospital Jean Bittar, usando uma viatura oficial aí a serviço da Cozampa, para finalidade política, está gravada aqui, olha, placa do carro, QVN 2A19, uma OROC, de número 140, da Companhia de Saneamento de Água do Pará, isso daí pode, né? Isso daí pode, né? Na frente do hospital Jean Bittar, carro da Companhia de Saneamento, levando inúmeras, muitas bandeiras aqui do Comitê do Priante, pra cá.